Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e desta vez vamos estar jogando Speed Drift. E como vocês podem ver, estamos aqui na tela principal, onde vemos modo de batalha, treinamento, campanha e parada de descanso. A maioria dos menus estão abertos aqui, porque nós já jogamos bastante esse jogo, estamos no nível 14. Vamos lá entrar na sala de batalha, porque nós vamos jogar online. Vamos criar uma sala aqui, vamos colocar item de equipe. Vamos mudar aqui o nome da sala, vou colocar aqui canal, opa, canal The Gamer, nossa. Temos dois, sem entrar mais um a gente vai, vamos. Tem que entrar mais um. Já temos dois aqui na nossa sala. Isso, vamos lá. Temos quatro corredores. Vamos lá. Eu não estou jogando contra a boot, estou jogando online. Você aí que quer jogar conosco, por favor, por gentileza, baixe esse jogo e venha jogar com a gente. Esperar carregar aqui. Esse estilo de jogo que eu coloquei aqui é bem semelhante ao Crash, o CTR. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Opa. Ixi, fiquei sem poder. Cara, esse jogo é muito legal, muito divertido. Nossa, eu estou mal aqui, cara. Isso. Opa. Mas estou batendo mais do que tudo. Nossa. Nossa. Capotão aqui, opa. Estamos em último. O louco. Opa. Oxe, nem vi qual era a... Oxe, nem vi qual era a... Tá, vamos lá. Estamos aqui. Como nós estamos correndo em corrida de equipe. Se o nosso parceiro chega lá na frente, a gente ganha também. Vamos lá. Vamos lá. Ixi. Não, eu mesmo soltei e eu mesmo caí. Nossa. Aí não vale, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Mais um. Mais um. Mais um. Opa. Opa. Curva perfeita. Tem um atalhozinho ali. Eu não tinha visto. Opa. 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 Casca de banana. Ih, não. Não pegamos ali. Vamos lá. Vamos desperdiçar isso aqui. Vamos lá. Final. E nós ganhamos. Chegamos em primeiro lugar. Chegamos em primeiro. lugar. E os nossos amigos corredores ainda não chegaram. Mas nós vencemos. Chegamos em primeiro lugar. Vamos aqui continuar Esperar o load Vamos sair daqui agora Vamos sair daqui e vamos em uma corrida rápida Velocidade solo Não tem nenhum amigo aqui Vou entrar aqui no modo campanha só para vocês darem uma olhada Aqui é o modo campanha Aqui é o modo campanha, como vocês podem ver os mapas aí Vamos sair daqui do modo campanha Vamos entrar aqui na sala de batalha Aqui colocar velocidade solo Procurando aqui, vamos ver se a gente encontra Encontrou Esse modo aqui já é totalmente diferente Esse aqui é só corrida mesmo Vai deixando o seu like aí galera Se você gostar, deixa o seu like E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Carregou aqui Eu não sei se eu vou chegar em primeiro Porque o nosso nível está inferior A de alguns jogadores aqui Mas vamos lá Mas vamos lá Estamos em um quarto Ainda não aprendi a fazer essas curvas Que é treta mesmo E aí E aí E aí E aí E aí não foi errado E chegamos ainda, batemos ainda Mas conseguimos terminar a corrida Chegamos em terceiro lugar É isso aí, chegamos em terceiro lugar Se você gostou, galera Não deixe de se inscrever no nosso canal Deixe o seu like E compartilhe os vídeos nas redes sociais Nós iremos trazer uma série de jogos mobile para o canal Principalmente jogando online Então valeu, galera Até a próxima Fui!